Eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal, gente, hoje, que seja, desculpa aí, semana passada não deu pra fazer live, mas provavelmente amanhã nós vamos poder fazer a nossa live, né? A gente tá completando aí, então, quase um ano. Daqui a nove dias completa-se um ano, ao menos em meu caso, de contato zero. Então, vamos falar aqui de um tema, gente, que é muito pertinente pra você que já tentou fazer aí o seu contato zero ou a sua pedra cinza. Pedra cinza eu considero muito complicado, gente, porque se você vê a pessoa de novo, vê as gatilhas todas de novo, né? Então, eu considero que a pedra cinza é muito mais difícil de fazer do que o contato zero. Acho que a única coisa que resolve, de fato, é o contato zero. Mas em alguns casos, tais como filhos em comum, é impossível fazer contato zero. Ao menos até os filhos atingirem a maioridade. O que às vezes demora pra acontecer, né? Mas vamos aqui, então, gente, falar de um tema muito pertinente. Vamos falar de um tema muito pertinente, que, no caso, seria... De você não ficar se cobrando. Por exemplo, ainda sinto falta do ex, ainda sinto falta da minha mãe. Gente, quando é mãe, quando é pai, é muito mais difícil o processo de desconstrução. Por que eu tô falando isso, gente? Porque tem gente que aparece e fala assim, Ah, porque eu separei há dois meses e ainda quero voltar com o ex. De vez em quando, reencontra com o ex. Aí tem um remember com o ex. E fica se culpando. Gente, eu vou gravar esse vídeo aqui pra dizer o seguinte pra vocês. Não se culpem. Por que não se culpem? Porque, gente, é um processo longo. O nome já diz. Processo. O que é processo? É... Tem várias etapas. Não é de uma vez só. Tem mídias. Eu não sei se é só mídia ou se são pessoas, enfim, que elas chegam e falam assim, ó. É só separar que tá tudo certo. De mãe, então. De mãe e de pai, então. Como o processo de independência na sociedade, ele é um processo natural? Ele é um processo que, invariavelmente, ele acontece em famílias normais? Por exemplo, uma pessoa normal, crescida numa família normal, um dia, atingindo uma certa idade, uma certa estabilidade financeira, ela vai sair da casa dos pais, ela vai trabalhar, ela vai pra sua casa. Ou ela pode até continuar morando com os pais, porém, ela vai ter responsabilidade de adulto na casa dos pais. Ela vai ajudar a pagar as contas. Ela vai... enfim. E os pais também não vão ser-se ela como se ela tivesse 15 anos de idade. Mas quando você está numa família disfuncional, principalmente uma família com traço narcísico, você tem 30 anos, você é tratado como se você tivesse 15. Então, gente, não é facinho. E muita gente de fora que já passou por esse processo de independência, que nunca é fácil. Porém, quando você está numa família razoavelmente funcional, esse processo, ele é mais suave, ele é menos difícil do que pra uma pessoa que vem de família disfuncional. Pra pessoa de família disfuncional, ou vai ter um monte de namorado, não vai dar certo. Ou vai ter um namorado só, pode ser namorada também, tá gente? Não precisa ser só homem não, pode ser mulher. Ou vai ter um namorado, namorada, ou marido, esposa, e vai ser horrível. Ou vai... e vai ser revitimizada, revitimizada. Ou não vai namorar ninguém. É muito comum você ver filhos de famílias disfuncionais que nunca namoraram ninguém. Chegam 20, 30, 40, nunca namorou ninguém. Ou namorou vários, várias, ficou com vários, várias, mas não consegue firmar relacionamento com nenhum. Ou até firmou com um, mas é uma relação... é de novo a dinâmica disfuncional. Feliz aquele ou daquela que consegue ter uma relação saudável com uma pessoa sem estar numa dinâmica de revitimização. Porque é muito difícil. Geralmente são esses casos que eu falei aqui pra vocês. Ou namora um monte de gente e não dá certo. Ou escolhe só ficar. Eu conheço gente que só quer ficar porque no fundo, no fundo, tem trauma de relacionamento. Também tá dando o direito da pessoa, né? Eu acho que é melhor só ficar do que ficar fazendo mal pros outros aí. E reproduzindo modelos de abuso. Ou namora, ou até mesmo casa com uma pessoa só. Mas a relação é horrível. Não é porque é uma relação dura, que ela é boa. É uma relação horrível. Então, gente, tem muita gente aí que tá se culpando. E quem vê de fora, fala assim, ah, é só ir trabalhar. Porque eu com a sua idade já tava comprando um imóvel. Porque eu com a sua idade já tinha três filhos. Porque eu com a sua idade já tava casada há dez anos. Não importa. Você é você. Você teve uma história de vida. A pessoa teve outra. E até dentro de relações disfuncionais, tem as suas discrepâncias. Por exemplo, tem pessoas que tem uma pessoa muito forte do lado. Que dá um apoio. Um tio, uma tia, um avô, uma avó. Já tem pessoas que não tem ninguém. A dinâmica narcísica, a dinâmica abusiva é tão forte dentro daquela família. Dentro daquele núcleo familiar. Que não tem ninguém. Tá todo mundo ou girando em torno de narcisista. Ou todo mundo já cortou contato, mas também não tá nem aí pra você. Ou todo mundo é narcisista também. É tudo assim. Ou fala que não é tão grave, tão grave. Gente, esses dias eu tava no Augusto. Eu encontrei um rapaz com a filha. E ele já tem uma filha adulta, mas ele é muito jovial. Ele parece muito mais jovem, né? E ele chegou e falou assim, ela cortou contato com a mãe. E ele é separado da mãe dela, né? A minha filha cortou contato com a mãe. E ele apoiou. Ele deve saber o que ele sofreu com a ex, né? Pra apoiar a filha a cortar. E ele chegou e falou assim, olha, a família não é de sangue. Eu falei, caramba, quase ninguém tem esse pensamento, ainda mais no Brasil. Família não é de sangue. Família é do coração. E se você acha que a sua mãe tá sendo muito tóxica com você, tem que cortar mesmo. Às vezes ele sabe o que ele passou. Porque ele foi casado com ela. Ele contando que ele casou muito cedo, teve filho muito cedo. Hoje eles são separados. Se não me engano, ambos já tem outras relações. E, pelo que eu vejo, ele gosta muito da filha. Ela diz que o pai é o melhor amigo dela. Que bom quem tem um pai assim. Que bom, gente. Isso é um valor inestimável. Isso é um bem inestimável na vida de alguém. Ter um pai assim, que você chama de seu melhor amigo. E ela cortou com a mãe. Mas como ela tem o apoio do pai, talvez ela tenha um progresso melhor. Do que alguém que não tem o pai, que não tem a mãe, que não tem um tio, que não tem uma tia, que não tem ninguém. E, no geral, a sociedade passa com o ano. É sua mãe. Mãe é uma só. Ah, no caso dela, não. No caso dela, a mãe ainda é relativamente nova. No caso dela, uma pessoa idosa. Ah, essa mãe já tá com quase 80 anos. Daqui a pouco ela vai morrer e você não vai falar com ela. Não importa, gente. Narcisista, psicopata e todos esses negócios aí. Vai ser ruim até morrer. Vai ser ruim mesmo se viver 100 anos. Mesmo se tiver entrevado numa cama. Às vezes a pessoa tá doente. E continua doente. E continua com aquela personalidade ruim. Mas, gente, não se culpem. Porque o processo de vocês não é, por exemplo, o meu. É com as pessoas que tiveram processos mais rápidos que o meu. Eu conheço pessoas que conseguiram relações saudáveis mais rápidas do que eu. Eu conheço pessoas que conseguiram coisas que eu não consegui ainda. E conheço pessoas que não conseguiram o que eu consegui. Eu já vou completar um ano de contato zero agora, no dia 26. O carnaval tá aí na porta. Eu lembro que foi também um pouquinho antes da época do carnaval. Lembra? Nossa primeira live foi live de carnaval, lembra? E vai cair bem... Se eu não me engano, um ano de contato zero vai cair bem na quarta-feira de Silas. Gente, é muito importante a gente ressignificar esse tipo de coisa. Porque tem gente... Tem gente, tá gente, que minimiza. Como assim? Você tá com X anos e nunca foi casada? Você tá com X anos e... Não tem uma casa? Ou você tá com X anos e não trabalha? Porque tem pessoas que não conseguem trabalhar. A depressão é tão forte que a pessoa não consegue trabalhar. E principalmente em casa de casal, gente, é muito complicado. Porque em casa de casal, a coisa acontece da seguinte forma. Quando é pai e mãe, gente... Pai e mãe é a primeira relação significativa que a gente tem na vida. Não tô falando aqui de pai e mãe de sangue. Tô falando de pai e mãe que criou. Pode ser um avô ou uma avó que criou. Pode ser um irmão mais velho que criou. Pode ser um... Uma pessoa de criação que criou, que não tem nenhum vínculo de sangue com você. Mas a criação reverbera por toda a tua vida. Aí, gente, o que acontece? A pessoa, ela acaba... Gente, hoje eu tô com cara de... Hoje eu tô com cara daquelas ciganas que lê mão mesmo. Olha quanto anel, quanto tapas. Eu nem sinto. Eu ponho as coisas em casa, eu nem sinto. Mas, enfim... Batonzão. Hoje eu tô com cara da ciganas que lê mão. Hoje eu tô com cara mesmo. Sabe aquelas madame... Madame e mim... Traz seu amor em sete dias. Nossa, eu tô com cara dessas mulheres hoje. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, gente. Olha só. Gente, quando você... Pai e mãe é a primeira relação mais importante da tua vida. Depois você vai encontrando amigos, depois você vai encontrando namorados, depois você vai encontrando relações que você vai ressignificando. Tem pessoas que repetem certos padrões que aconteceram na família e tem pessoas que não repetem. Sorte de quem não repete se foram padrões nocivos, padrões negativos. Mas, quando é um padrão nocivo e a pessoa repete, é muito ruim. Só que assim, gente. A pessoa repete esse padrão não porque ela gosta, não porque ela acha divertido. Não porque ela acordou naquele dia de manhã achando que aquilo ali vai ser legal. Ela repete esse padrão, gente. Ela repete esse padrão porque, primeiro, é o que ela conhece. E, segundo, muitas vezes naquele período de grooming, né? Que os livros, as páginas dedicadas ao tema, elas se chamam de grooming. O que é o grooming? É o período de sedução. É o período de... Love Bombing. É o período de te tratar bem. Pra conseguir algo de você. Esse período, ele preenche uma necessidade dentro de você. E, às vezes, você tem ansiedade, você tem raiva, porque você não tem essa necessidade satisfeita. E aí, quando aparece aquela pessoa, mesmo que seja falso, mesmo que todo aquele amor seja falso, aqueles elogios sejam falsos, mesmo assim, você acha que aquilo preenche a tua necessidade. É tipo o efeito placebo. É a mesma coisa quando você tá com fome e vê uma comida cheirosa. Não, desculpa. Não vê a comida. Você imagina uma comida. Você imagina o cheiro da comida. Você imagina o gosto da comida. Você saliva. Tenta fazer essa experiência pra ver se você não vai salivar. Quando você tá com muita vontade de comer algo gostoso. E você não tem acesso àquilo no momento. Você saliva. A imagem na tua mente não é real. Não tem comida de verdade na sua frente. Mas a necessidade é real. E pela necessidade de ser real, o seu corpo saliva como se você fosse comer de verdade. É a mesma coisa que acontece em relação abusiva. A pessoa faz um love bombing violentíssimo com você. Você acha que é de verdade. Não é de verdade. Mas mesmo assim, a sua mente se sente saciada. Porque ela acha que é de verdade. Ela acha que aquilo é amor de verdade. E não é. Assim como você saliva quando pensa em comida gostosa. E na verdade não tem nada ali. Então quando você separa. Você entra em crise de abstinência. Quando acontece um pouco isso também com pai e com mãe narcisco. Porque pai e mãe narcisco. Eles sabem manipular as suas necessidades. E eles sabem manipular as necessidades. A ponto de você não fazer conexões com o mundo exterior. E não conseguir sair daquilo ali. Uma família normal não vai se opor a você ter relacionamentos normais. Amizades normais. Seguir o ciclo normal da vida. Que é sair de casa. Ganhar dinheiro. Hoje em dia não é mais obrigatório casar. Antigamente era obrigatório praticamente. Você tinha que casar. Mas hoje não é mais obrigatório. Mas tem certos ciclos na vida que você passa na sua idade adulta. Pai e mãe narcisco jamais vai admitir isso. Jamais vai admitir que você deixe de ser uma extensão dele ou dela. E você fica com raiva também por não completar esse ciclo. Por ver pessoas da sua idade completando esse ciclo. E você não. Você está aleijado emocionalmente. Tiraram a sua capacidade de andar com as próprias pernas. Por assim dizer. Psiquicamente falando. Emocionalmente falando. E no entanto. Esses pais às vezes preenchem uma determinada necessidade. Que você não consegue preencher sozinho. Ou com outras pessoas. Justamente porque você foi criado dessa forma. A ser uma extensão deles. Então você também não consegue largar. E quando larga. Não é a mágica que certos locais falam. É muita dor. Porque você vai ter que colocar algo ali no lugar. Fica um vazio enorme. A pessoa podia ser tóxica. Mas ela preenchia. Uma necessidade. Mesmo que de maneira falsa e mentirosa. Então não se julgue. Porque é doloroso. É doloroso como você largar uma droga. É doloroso como você deixar de fumar. Ou beber. Eu nunca fumei. Eu não sei como é que é. Mas dizem que é muito difícil de largar. Porque a nicotina é uma das piores drogas. É uma das mais viciantes drogas. E dizem que é muito difícil de largar. Tanto que tem alguns que descontam na comida. Engordam. Mas tem outros que descontam outras coisas. Por quê? Porque era uma necessidade preenchida ali. E aquilo deixa um espaço faltando. O relacionamento com os seres humanos. É a mesma coisa. Então, gente. Não se julgue. Porque tem muita gente que se julga. Ah, mas eu ainda quero voltar com o ex. Gente. O doutor Ináquio Pinuele. Ele fala que são até sete voltas. Sete voltas. Com o ex. Com a ex. Você tem que primeiro se aperceber. Que aquela relação é nociva. Depois você tem que fazer um plano de fuga. E depois, às vezes demora meses. Às vezes demoram anos. E você finalmente consegue sair. Aí quando você sai, bate o desespero. E às vezes você volta. Acontece. Já é a quarta vez. Que eu tento fazer contato zero. Com essas determinadas pessoas. Que eu não vou dizer quem são. Senão vai ficar muito óbvio aqui. E... Quarta vez. É porque eu quis. Nossa, eu vou ir e voltar três vezes. Até que na quarta eu vou sair. E não vou voltar mais. Não. É porque é difícil mesmo. É muita dor. Só quem passou já sabe como é que é. É muita dor. É muito desamparo. Você acha que você não vai conseguir... A pessoa malemola preencher certas necessidades ali pra você. Não é fácil, gente. Tem um pessoal falando assim. Ah, é só alugar um kitnet. Gente, vocês sabem a burocracia pra alugar um kitnet? Hoje em dia não tem mais fiador. Ninguém mais quer ser fiador de ninguém. Mas tem que ter depósito de calção de três meses. Tem que ter renda comprovada. Às vezes também tem que ter três meses de renda comprovada. Entendeu? Eu aqui, pra eu alugar um quarto individual. Eu tô cortando um doze. Eu não tô conseguindo achar quarto individual. Eu acho longe. Se eu acho perto é caro. É o valor de um apartamento. Em um bairro afastado. E quando eu acho, ou é ruim, ou não tem mobília, ou é muito caro. E aí, é fácil? Fala pra mim se é fácil. Você é com estresse post-traumático. Você é com uma série de problemas. Você é completamente transtornado. Você é com o pensamento acelerado a mil. Tendo que lidar com a enorme burocracia de alugar um canto, o que seja. É fácil? Eu morei quase um ano em pensão, gente. Eu morei dez meses em quarto compartilhado com quatro mulheres. E agora eu tô em quarto duplo. Só que também tá tendo uns probleminhas lá. Então eu tô querendo vazar o mais rápido possível. É fácil? E olha que eu tô com quase um ano de contato zero. As pessoas falam como se fosse uma moleza, como se fosse uma cingarela. O príncipe foi buscar na porta, levou pro castelo e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você vai ter que ressignificar, às vezes, toda uma personalidade que foi mal construída. Então não se culpe. Não fique se culpando, falando Nossa, mas eu ainda não comprei uma casa, mas eu ainda não casei, mas eu ainda não tenho. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Não importa. Não importa. É dia após dia, gente. Você tem que dividir a tua vida em dia após dia. E o exercício que ajuda muito é ter o diário, né? O diário no qual você anota tudo o que aconteceu de bom na sua vida. Qualquer coisa de bom. Ah, encontrei um gatinho na rua, fiz carinho. Ah, consegui pagar a conta tal que eu tava com dificuldade de pagar. Consegui manter a façada da pessoa abusiva. E essas já são vitórias. Porque se você ficar se cobrando coisas muito altas, pode ser que você não consiga e pode ser que você sucumba à depressão. Então, não se culpe. Isso é muito, muito lugar que fica falando. Ah, porque você já é adulto. Você tem que se virar. Não é assim, gente. A disfunção... Se as pessoas soubessem os meandros da disfuncionalidade, isso só sabe muitas vezes quem viveu. Aí é que elas iam saber o quão difícil que é. É a mesma coisa eu cobrar de alguém que não tem pernas de andar. Eu tenho perna, eu consigo andar. E a pessoa que não tem. Vai precisar de todo um tratamento especial. Vai precisar às vezes de... Fisioterapia é pra quem tem, né? Mas quem não tem pernas, hoje em dia tem a perna mecânica que a pessoa coloca e tal. E no emocional? Que não tem perna mecânica pro emocional e tem muito pseudoterapeuta aí tratando como se não fosse nada. A vida é assim mesmo. Como é que você vai cobrar o outro de andar se ele não criou o pé... Se as pernas dele emocionais atrofiaram. Então não se cobrem, gente. Melhor um pouquinho a cada dia. E admita. Admita que você tem fraquezas. Admita que você tá num processo. E tente ver que você tá melhor hoje do que ontem. E tente comemorar todo e qualquer progresso que você tiver. Ao invés de simplesmente se cobrar. Você não teve a mesma estrutura que pessoas de famílias normais tiveram. Você não teve a mesma cabeça. Por isso que você ainda tá nessa situação. Mas não se cobre. E sim comemore a cada vitória. E principalmente continue andando pra frente. Gente, muito obrigada por mais essa atenção. E até o próximo vídeo. Tchau.